Opa! 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 Olha só o Ilha! O Ilha Esparta! O Ilha Esparta! O Ilha Esparta! Eu acho que tá demora mesmo com a cabeça, cara! É uma delícia! Opa! Tudo bom? Aqui, ó! O hambúrguer, todos estão vendo? Ah, hambúrguer, salada! Desculpa! Pô, tá passando essa aí, gente! Tá de certo! Mia, você vai me asser, que você! É o quê? É o quê? É o quê com a cabeça? Essa é a goboeir, né? Corso é o próximo, gente! É, foi! Tchau! Tchau!